Bora lá, chefe Marx falando que Shiba Inu adicionado como forma de pagamento juntamente com XRP e outras moedas Sim, é através do FCFP, lembra? Então vamos entender essa matéria Que é rápido aqui, né gente? Aqui é a velocidade da luz aí capinando os assuntos Então bora lá, bom, FCFP aí une força com o tal do XBank ou Bank, né? Mais um local aí, vou chamar de CBank aí, né? Para permitir pagamento de moedas de contas Então tem Bitcoin, Shiba, Ethereum e XRP estão entre as moedas que podem ser aceitas pela plataforma Assim como outras moedas que estão no FCFP também Baby Doge, Flock, Pepe, né? Processador canadense aí de pagamento que o FCFP teve um grande impacto na adoção da moeda em todo mundo A partir de hoje todos os clientes aí do tal do XBank aí pode pagar suas contas aí de cartão de crédito, empréstimo Até outras coisas aí com criptomoedas Entendeu? Banco tá lá, fez a boa, ó, também a fatura chegou e tal É, rapaz, vem cá, paga em Shiba Inu, rapaz Bora que eu sei que você tá cheio Pode pagar aqui só a fatura em Shiba E assim o mundo vai ficando mais fácil aí, né? E é isso Tá aí, fala que não inclui não só essa rapaziada Como o Doge e outras moedas populares que estão disponível Ou disponível aí no FCFP E até o próximo vídeo